Se você tem cidade aleta, tem o quê, minha gente? Ocorrência de tráfico de drogas, viu? Dessa vez, lá no entorno, Lusiana, três pessoas aí foram presas por tráfico de drogas e o quê? Corrupção de menores. A Nala Guiais está ao ver com a gente aqui, tem todos os detalhes. Já coloca a Nala aqui. Nala, como é que a polícia chegou a esse trio aí? Foi por denúncias? É isso mesmo? Boa noite. Oi, Fred. Boa noite. Boa noite a você que nos prestigia com a sua audiência. Fred, foi isso mesmo. Vizinhos contaram à polícia, fizeram denúncias à polícia de que um comércio ali da região de Valparaíso de Goiás estava sendo utilizado para o tráfico de drogas e que o proprietário estava usando menores de idade para vender esses entorpecentes. Então, a polícia passou a investigar essas denúncias, foi até o local e lá conseguiu prender o proprietário. Outras duas pessoas também, vão todos responder, eles foram presos em flagrante e vão responder aí pelos crimes de tráfico de drogas e também corrupção de menores. Fred? Cara, pois é, tem uns vagabundos que eles são burros mesmo, sabe? Literalmente, quando eu grito aqui como eu gosto de bandido burro, é porque como eu gosto de bandido burro. Eles pensam, eu vou chamar os menores, que os menores não são presos. Os menores não são presos, vou continuar com a minha galerinha aqui vendendo. Mas caso chegue até você, o imbecil, cada corrupção de menor dessa aí que você pegar aumenta muito, mas não é pouco não, aumenta muito a sua pena. Aumenta muito a sua pena. Esse vagabundo chamava os menores, aliciava os menores para estar sendo aviãozinho aqui, aviãozinho ali, taca droga ali, taca droga aqui, vende aqui, vende ali. E está aí mais uma situação grande de tráfico de drogas. Até porque, o que foi aprendido nisso aí, Narla? Muita coisa, viu, Fred? Vários tabletes ali de maconha, de cocaína, cerca de 20 quilos de droga. A polícia também encontrou um carro que estava sendo utilizado para fazer o trajeto, a venda desses entorpecentes, além de munições e vários outros materiais aí que comprovavam, que comprovam, na verdade, o tráfico de drogas. Além dessas três pessoas que foram presas e que vão responder, como eu disse, pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores e que podem pegar até 30 anos de prisão, o Fred, a gente tem a informação de que os menores também foram apreendidos e eles foram levados para a delegacia da criança e do adolescente. Fica uma disposição aí da justiça. A prisão desses três, Fred, foi em flagrante, mas foi convertida aí na audiência de custódia em prisão preventiva. Então eles não têm prazo para saírem e fiquem à disposição da justiça também. Então devem responder por todos esses crimes presos, Fred, presos no caso. Cara, pois é, eu estou vendo aí um monte de maconha, isso é tudo pacote de maconha, mas ainda há pouco tem um saco grande, cara, e dentro ali tem uns pinos, que a polícia chama de pinos. Aqui, esse saco do lado direito ali, está vendo? Esse saco lá, acostadinho na sua tela do lado direito, são pinos para colocar cocaína. São pinos para colocar cocaína. Então eles não têm só maconha nessa treta, né? E aí, ó, tem uns pinoszinhos ali que o cara vende como porção de cocaína, sabe? De maconha aí não dava nem para fazer um cigarro se colocasse maconha aí dentro. Mas cocaína dá para o cara cheirar, sei lá, o cara de cocaína cheira um, dois gramas, aí cabe dentro desse negócio e é assim que eles vendem a tal da cocaína, viu? Mas como vocês viram, tem traficante, tem menor apreendido, que a gente não pode falar que essas bestas são presas, né? São apreendidos, balança de precisão, droga para dar com o pau. Parabéns aí para a polícia. Ná, obrigado pelas informações.